E aí galera, hoje estamos com mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Victória 2 E bem galera, seguinte, último episódio, moleque A gente quebrou a aliança com a França porque eles entraram em guerra ali com a Grande-Bretanha E eu tô vendo aqui também que a França tá usando aqui stacks de 51, né, 51 soldados E o Combat Witch aqui tá até pequeno, tá 25, né Bem pequenininho, mas o negócio aqui tá suave E por enquanto eu até prefiro pegar esses de 30, né, vários stacks de 30 Porque fica um pouco mais espalhado o seu exército Fica até mais fácil pra invadir, um exército de invasão, digamos assim E enfim, minha população tá estagnada por causa das doenças lá que teve, né E a gente conseguiu anexar todas essas regiões aqui na nossa esfera de influência, o que é muito bom Então agora a gente precisa de pegar essas duas aqui, né Que também são cores alemões Alemões, exatamente E depois não, na verdade eu já posso, se eu quiser, atacar aqui a Escandinávia, né Porque a Escandinávia, ela tá com uma região que é minha, né Então, enfim, eu vou ter que adquirir estado, não tem muito recurso Só que eu vou esperar que minha infamidade reduzir um pouquinho Porque senão, fodeu, né Nossa, eu ganhei 105 de prestígio Aí sim, a inspeção lá que eu fiz, velho Nos episódios de 400, não sei se vocês viram, né Não sei se vocês viram, sim, mas enfim Acabou me dando, né, bons frutos E o México me deu calote, olha lá Aliás, me deu calote, não, né Deu calote nos meus Nossa, no calote de 386, velho Caralho, que merda, hein Tá, eu vou aumentar esse economic responsibility Responsibility Exatamente Óbvio que você vem muito bem em inglês, cara E... Enfim, eu tô vendo também que... Opa! Tá, ok Dá pra eu liberar partidos políticos e dá também pra eu... Porque até o momento, galera Tipo, o único partido político disponível é The Iron Ring Que é os conservadores, tá? Eles não podem votar em outros Se eu liberar Aí o negócio já começa a meio que, né Espalhar Então agora eu vou começar a liberar Os partidos políticos Ok E isso vai causar umas mudas Aqui, ó, já liberou pros radicais germânicos E os federalistas, né Que são os liberais Mas ainda não tem socialista Ainda não tem partido radical nem nada do tipo, né Mano, os caras tão ganhando militância pra caralho, viu Não é pra nada não, velho Tá bem... bem ruim Tô vendo aqui também que tá tendo umas revoltinhas bem fodidas, viu Esse cara aqui se fodeu demais, velho Porque não dá nem pra... Nem pra entrar lá, velho Não dá nem pra aliar com o cara também Cocôzinho, viu Mas que cocôzinho, viu Tá, ok Eu tenho uns... Uns... Eita Ei Ei, ei, ei Tá, ok Esses caras aqui eu acho que eu não... Não vou fazer nada Eu preciso é de um russardo ali Preciso de um russardinho Eu tinha construído um russardo, eu lembro Só não sei onde ele tá Mas que eu construí... Ah, ali, ó, tá ali Acabei de achar Vou juntar o resto da galerinha aqui Russardinho, meu querido Vem pra cá Mas eu preciso de mais russardo, cara Eu preciso de uns russardinhos aí Preciso de pelo menos mais uns dois Porque tá faltando um russardo aqui também E tá faltando um russardo aonde... O novo que eu construí Socoto Esses países aí Ah, inclusive A gente pode talvez tentar uma... Uma colonização, tá Só que pra isso eu vou precisar de algumas coisas ali Que... Enfim, ainda não tá nem liberado Nada de colonização Mas eu poderia tentar arriscar Não sei se dá, na verdade Porque você precisa de porto perto Cês tão vendo aqui, ó A região mais próxima de eu tentar colonizar Que precisa ser litoral É aqui, ó É... Essa regiãozinha aqui Só que ele tá falando, ó Por pouquinho O meu porto mais próximo é em Trieste Trieste, né Que tá 200... 222 de distância O máximo é 200 Não... E Trieste é aonde? Mano, eu nem sei, cara Aqui, ó Exatamente Vou tentar construir um porto aqui, ó Que é um pouco mais próximo, eu acho E um aqui também, ó Não, aqui na verdade já tem, né É... É um porto nível 2 ali Ah, é por isso Ele é um porto nível 2 Talvez se eu melhorasse pra porto nível 3 Eu conseguisse Hum... Interessante Tá, ok Só que pra isso eu vou precisar de quê? De tecnologia naval Exatamente Eu preciso de tecnologia naval A tecnologia naval Ela libera novos níveis de porto Se eu não fizer ela Não tem como Tá, eu vou começar a fazer aqui Ferrovias pelo... Pelo... Pelo setor privado Porque é mais barato, né Do que eu ficar pagando Pelo estado Então eu vou ir aqui Construindo aqui com os catalistas As queridas ferrovias Muito bom, né Eu vou ver Eu acho que eu realmente Vou começar aí A investir Talvez Não que seja o meu foco Mas talvez na colonização Porque geralmente Quem investe na colonização Os britânicos e os franceses Os franceses também Geralmente eles despontam aí Na colonização ali da África Acho que acabou, né Não, acabou caralho Essa pôr não acaba nunca Ah, tá Vamos ver aqui Nossa, ainda falta ferrovia Pra caralho, hein, mano Ah, vou construir o resto Aqui na mão, mano Me desculpa Mas o resto eu vou construir Na mão Porque senão vai demorar Pra caralho Não dá, né, velho Não dá, né O que sobrar A gente constrói pelos catalistas O bom é que eles conseguem Pegar a região Que às vezes você esquece Pra trás Aí fica supimpa, moleque Aqui na região da Prússia Acho que agora tá de boa, né Tá, tá sim Vou melhorar aqui nos sexões também Só pra fazer uma perfeitoria aqui De boa Pronto Aí, ó Maravilha Tá bonitinho Não dá pra melhar com esses caras Pior que não Eles tão na esfera de outro cara Mano, o meu exército Tá crescendo muito Eu não tô entendendo Por que que tá aumentando tanto Tá, tipo, bizarro mesmo A minha quantidade de soldados Ué, velho O que que aconteceu aqui? Apareceu uns revoltosos ali Dominaram Aqui também Tá, aqui eu tô com Quatro artilharias Eu tô com muita infantaria Tá Acho que eu posso deixar Cinco infantarias E tá ótimo Vem pra cá, meu filho Eu preciso de um cavalinho aqui Vem pra cá, cavalinho Pocotói Eu preciso também de Artilharia Ok, já dá pra me consertar Um regimento novo, velho Olha isso aqui Olha o tanto que dá pra conseguir Você tá maluco, cara? Você tá doidão Vou tirar um aqui Eu construo um russardo Pronto, aqui já tá pronto Esse aqui agora também Já tá zero bola O bom é que todos Os meus batalhões Eles estão preparados Pra invasão Entende? Com 100 de reconhecimento Isso faz com que As coisas melhorem bastante Na hora de uma guerra De invasão Muito mesmo Então supimpa, né? Já tá em terceiro lugar Já de exército A gente passou aí os caras Já tá até na frente Da própria França Só que a França Tá aliada com a Rússia Que tá em segundo lugar Tá um pouquinho na nossa frente Mas tá, né? Mas dá pra lembrar também Que a gente tem os nossos satélites, né? Querendo ou não Que, por exemplo A Confederação do Sul do Alemanha Tem bastante soldado Possivelmente Não são tão bons Quanto os nossos Mas tem Eu acho que eu vou tentar Adquirir então O estado aqui na Escandinávia Aproveitando que a Escandinávia Já não tem muita coisa aqui mesmo Não são olhadas de ninguém também Porque aí a gente já consegue Tentar pegar ali Alguma coisa, né? Vou diminuir aqui pra 50 O meu Meu supply Supply Os carinha já estão começando A virar socialista, mano Os moleque já estão começando A virar socialista mesmo Tá, Escandinávia Tá querendo oferecer aliança Mas, cara Eles mal sabem Que eu tô querendo atacar eles, mano Tá, realmente, mano Não tá compensando Incentivar a Klerk Klerk, mano Vou Incentivar o Os trabalhadores, mano Os Craftsmen O Craftsmen rola O Craftsmen gera pra caralho Dá uns investimentos aqui, né? Só aquela galinha é marota Sete pontos de infame Eu ganhei pouca infame Na das contas Ganhei pouquíssima infame E eu também vi que Nassau foi tirada, né? De novo A França ali Tentou pegar a Nassau Eu vi a zoeira ali Aqui, ó Por quê, né, velho? Por que eles tão grilando com o Nassau? Eles lá vão, ó Eles vão tentar aqui Eita Calma Eu vou tentar pegar a Nassau de volta Ah, agora eles investiram na Nassau também, né? Só porque eles viram aqui Que eu sou muito mais rápido que eles Aqui, moleque Aqui o negócio é bruto Tá sofrendo ali Ué Mano, tá acontecendo revolta E o jogo não tá nem me avisando das revoltas Tá ligado? Olha isso aqui É porque, na verdade, essas revoltas não são minhas São revoltas de outros países Que tão chegando no meu país Por isso Essa bodega aí Aqui eu posso Posso adicionar mais duas infantarias Se tem problema não Exato Olha aí, agora vai Faltar em artilharia As outras infantarias Já vou começar a juntar aqui, ó Vou começar a organizar meu exércitozinho, né, Mansa? Tá ligado? Mano, olha aqui Eu tô com um sopa de 50% Tudo torto, velho Meu cara não tá dominando a porra do lugar, velho Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tá, aqui ainda tá faltando um monte de artilharia Tá faltando russardo Tá faltando tudo Acho que fizemos aqui, então, o Economic Responsibility Do que eu falei Ok, esquece Tá, inclusive aqui no exército Agora a gente pode pesquisar Machine Guns Que é muito bom Inclusive vocês mesmos falaram que é a melhor tecnologia De novo De novo, doença De novo, cara Não para Não para Não para não Agora falou tudo na revolta Mas as minhas revoltas são pequenas As revoltas dos outros que estão vindo pra cá Que é grande As revolta prússia Essa prússia não consegue Resolver os problemas dela Fica passando pra mim, velho Nem não Não dá não, mano Essa vida aqui tá difícil Vida de benfeitor Bonzinho demais, né A gente é muito bonzinho De verdade Tá, já dá pra adicionar na sal de novo Aê, de novo Aê Ah não Eita Os caras reduziram a minha influência aqui Na sal Olha Os caras foram ousados, né Tá, agora a gente conseguiu de novo, né Cara, meu exército tá crescendo mais rápido Que eu consigo construir Vocês estão entendendo isso? Eu não tô zoando, não Tá, ok Deixa eu ver aqui se tem algum exército solto E com certeza vai ter aqui, ó Não Tem não Ok Então Vamos construir Tá faltando o que aqui? Mano Eu tô com muito soldado, cara Já não tô nem sabendo direito Nossa, olha isso aqui Olha o tanto de cara vindo Mano Isso tá bom Eu tô gostando disso Não é pra nada não Tem esses engenheiros aqui Guardas Mas não compensa construir não, tá O engenheiro ele ajuda no CID Mas a artilharia também ajuda Eu prefiro a artilharia Porque ela acaba ganhando batalhas, né Que é o principal da guerra E A guarda é que nem a infantaria Eu já até comentei isso Só que ela é muito cara de manter Então é meio complicado Tá, aqui eu preciso de mais quatro artilharias Que eu tô construindo, né Quatro artilharias Uma infantaria E... Ok Tá certinho Então aí a gente já começa a construir mais outras Aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três Quatro, cinco E mais um russardo Maravilha, ó Certinho, moleque Muito bom Formação perfeita Cara, eu tô com muita gente Muita gente E eu não estou zoando Na verdade eu não precisava de quatro artilharias Não precisava disso não Ok A gente já liberou ali pra declarar a guerra contra a Escandinávia A Escandinávia ela tá aliada só com a Prússia de verdade E a Prússia tá toda fodida aqui, né Toda torta Então eu acho que nem vai ter muito problema em relação a isso Eu preciso só de acesso militar, né Acesso militar eu preciso Eles me fornecem aqui Então tá muito de boa Vou pedir acesso militar a todo mundo aqui Só pra, né Conseguir passar ali de boa Os caras aqui não me fornecem, sabe pra você ver Mesmo eles estando na minha espécie de fãs Eles não fornecem Os caras é filho da mãe, velho Tá ok Mas não tem problema não A gente manda pra lá Depois a gente manda esses 30 atrás E a gente já vai meio que fazer um corredor aqui de exército Corredor de soldados aqui E a gente vai atacar a Prússia, né Querido ou não, a gente precisa atacar eles também Então, enfim Eu não sei Talvez não precise, né Porque eles estão na minha esfera de influência Então Talvez Eu não precise atacar eles Não sei como é que vai ser a parada Quase dando pra adicionar, hein Acho que quase todos os países já Estão na minha esfera de influência Que eu preciso Praticamente todos, velho Maravilha Mais um país na nossa esfera E Nassau também Nassau, no caso Eu vou deixar pra Forma 100 aqui de novo Só pra fuder com a Com a Espanha Agora Bremen Aqui, ó Eles não tão deixando, velho É a Inglaterra A Inglaterra tá defendendo coincidentes ali No Itá mesmo Tá Tá bem foda Não conseguiu uma coisa ali Tá Eu vou ir liberando aqui alguns partidos políticos Pra ver se eu consigo já liberar algumas reformas sociais Principalmente saúde, velho Essa reforma de saúde aqui, ó Vai ser muito bom Porque a minha população tá sofrendo demais Puta merda, tá morrendo Eu não tô até crescimento populacional, não Tá todo mundo morrendo Nesse lugar O que que tá acontecendo? Tá Os exércitos já só esperar mesmo Eu acho que eu tenho condições de ficar como segunda potência, tá? Militar A Rússia passou eu aqui Mas eu consigo passar isso fácil Porque eu tô Mano, o exército tá crescendo pra caralho, velho Tipo, muito mesmo Tá bem bom Mano, o nosso consciente tá aumentando muito, velho Por causa da influência, né? É a porcaria da doença Fode qualquer país, né? Doenças Destruindo impérios desde Sempre Mais duas artilharias Mais uma aqui Mais uma aqui Infrontaria Também tem infantarias aqui Até decoremos aqui Tá É... Mano, eu tô com 60 aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu, albergue Aliás, deixa eu fazer um negócio aqui Eu diminui um pouco a música, tá? Eu, na verdade, já tinha feito isso nos episódios pra trás Mas eu vou diminuir de novo Porque... Sei lá, velho Às vezes eu acho que a... A música, ela tem alguns pontos Tipo, nesses solinhos aí Pã-pã-pã-pã-pã Que... Ela meio que fica muito alta, cara Fica ruim demais de ouvir Eu falando junto com a música Eu acho que, na verdade, eu já posso até atacar, mano A Tunisia tá querendo de todo jeito Que eu ia antenar deles Tá Tá aí a nossa esfera de influência Olha pra você ver, mano Tá até bonitinho Tá até bonitinho, cara Acho que a nossa esfera de influência É uma das mais de boa, né? É, uma das mais bonitinhas Pra você ver Não é grande Porque os territórios que a gente influencia Não são grandes Mas... É... É bem... É muito país É muito país É muito país mesmo Nu, a gente influencia É país pra caralho, velho Não é pouco, não, mano Aqui em Bremen Daqui a pouco, velho Eu vou começar a ganhar muita É muita coisa Enfim, já dá pra eu atacar aqui Já os caras Eu vou atacar, tá? Declarar guerra contra eles Vou tentar adquirir o estado do sul aqui Qual que é mesmo o negócio? É o... Swishing Holstein Exatamente Mas... É, vamos fazer isso O cara vira Fazer assim Mas... Vamos fazer isso Vamos fazer isso Esse aqui, né? Swishing Exatamente E eu posso chamar meus aliados Obviamente Todo mundo vai aceitar? Todo mundo vai aceitar Maravilha Muito bom Muito bom Eu acho que nem a... Será que a Prusa vai vir pra cima de mim? Não sei Não sei, tá? Os caras tem 46 aqui de exército Mano Eles tão bem 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 Mais ou menos, tá? Eles vão... A única coisa que realmente me preocupa Em relação à Escandinávia É que... É que... Eles têm marinha forte Isso é verdade É, teve alguns caras ali Que realmente não vieram pra... Pra guerra comigo, não Vamos ver como é que vai aqui, né? Vou tentar ir dominando aqui O máximo que eu consigo Opa E aí, meu jovem Tudo certo? Deixa eu entrar aqui nessa batalha aqui Só pra... Só pela zoeira Beleza Tá, a Holstein tá até com os soldados aqui Tá, ok Vamos dominar o resto aqui Boa Boa mais ou menos Poderia ser melhor Tá, agora aqui a gente vai ter que ficar paradinho de boa Tá, ok A gente já dominou tudo aqui Na verdade o meu... É, o meu... O meu Arscore já tá até bem bom Acho que na verdade vai dar pra passar por aqui, ó Tá ligado? Meus soldados Não precisa nem de marinha, não No Europa Universidade, por exemplo Você não consegue fazer isso Não consegue, não Não consegue Não consegue, não Infelizmente Não consegue mesmo A Rússia... Ah, a Prússia não tá mais na minha esfera Ah, não Prússia, volte pra mim Volte pra mim, Prússia É porque ela teve revolta, né Sim Ela virou democracia É por isso que teve uma revolução Hehe Que legal Bem, continuemos aqui as nossas pesquisas militares, né Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer é exército, não é mesmo? Não é mesmo? Se tem uma coisa que a gente faz aqui, moleque É armas e exército Acho que boa parte da minha indústria deve ser armamentista Eu tenho quase certeza disso Apesar de tudo, minha indústria deu uma recuada Vocês estão percebendo isso? É, moleque O pior é que eu não tô fazendo pesquisa industrial, né Então, a gente fica pra trás na competitividade Mas a minha indústria deu uma recuada mesmo Isso não é legal, não Não gosto de ver isso, não Deixa eu... A gente tá precisando dos partidos também melhor, velho A gente tá com uns partidos bem bosta Nossa, eu ganhei uma batalha ali que eu nem vi, velho Onde foi? Acho que foi aqui, né Ah, não dá pra vir pra cá, tá vendo? Puta merda Tô com 20 de 25 de warscore Tá bem bom Dá pra destruir esses caras aqui Tchau De novo, velho Nossa, tá tendo muita epidemia, cara O pior é que ninguém tá permitido pra voltar, né Tá ok, eu vou começar a democracia aqui Tá ok, ó Algumas pessoas já podem voltar Boa parte vai voltar É, os liberais vão ser eleitos na próxima eleição Olha A gente vai mudar pro... A Constituição Prusca O constitucionalismo prusco, na verdade Ok É porque agora a gente não é mais absolutista, né A gente liberou os votos Olha, os caras tão com 80 mil aqui Puta merda, moleque 80 mil soldado nessa porra Ah, dá pra ir pra lá agora? É... É por causa dos barquinhos, mano Alô Filho da puta Ele ilhou, meu cara Porque ele chegou Ele... Nossa Ele tirou o barquinho e depois ele chegou Mas aqui, é Não dava pra eu ganhar, não Putz Manquei, velho Manquei total Perdi um monte de ponto, mano Que bosta, viu Ah, o segredo aqui, então Quer ver o que vai ser o segredo? Vocês querem saber o que vai ser o segredo? O segredo vai ser o seguinte, mano Vai ser vazar Ou então esperar esse cidadão sair, né Nossa, eu realmente perdi muito exército, cara Caramba Que bad, mano Tá, vamos lá Vamos construir de novo, né A gente perde, mas ainda constrói Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 4, 5 Acho que eu vou começar a fazer 6 artilharias daqui a pouco 1 Russardo Aí vai de novo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Peraí Isso E mais um Russardo Beleza Isso, tá certo Maravilha A gente vai construir até mais Porque a gente perdeu O problema é essa marinha deles aqui Eles tem uma marinha forte, cara Eles tem uma marinha bem forte mesmo No caso, aqui realmente A marinha deles ia ajudar bastante E de verdade A marinha dos caras ia ajudar muito Não, cara Que isso Na Prússia a gente continua Ok, então Vamos investir na Prússia Free trade Ok Cara Os caras estão com 90 mil soldados ali Mas eu não consigo tirar nossos soldados daqui Por causa da marinha Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, lanha Eu vou tentar o máximo possível aqui Conseguir a influência de Bremen Consegui Acabei conseguindo Aqui, ó Os britânicos já até desistiram Já, tá vendo Eles desistiram de tentar Eles viram que nós somos superiores É, enquanto isso Eu tô aqui só observando Eu tô perdendo um monte de soldados por atrito aqui Eu tô querendo sair Mas não dá Os caras fecharam os meus soldados ali, né Não sei se o filho da mãe Olha, baseado na população Vamos morrer tudo de negócio O parlamento vai ser baseado na população Não que seja uma vantagem, né Porque diminuía os carinhas ali Mas enfim Ah, vale a pena lembrar também Que eu tô com metade, né Eu tô com metade do... Mano, eu vou ter que aumentar o imposto alfandegar, velho Só isso que eu digo Pra sobreviver aqui Porque ele tá com metade do supply O obsidian aumenta a minha renda Tipo, muito mesmo Sem zoeira Mano, ele tá... Nossa, esse cara tá me cansando a beleza aqui, velho E era pra eu ter terminado essa guerra Se eu não tivesse perdido aqui a batalha Que legal, né Conseguimos tirar os britânicos Agora é só colocar de novo e já era Aí sim, hein, moleque O que esses caras tão fazendo aqui, parça? Eu tô com metade do meu supply E eu ganhei do exército deles Com metade do supply Metade O exército tá recebendo só metade, velho Eu tô perdendo muito soldado aqui Por favor, deixa eu sair 5% de atrito Meu Deus do céu É muita coisa Eu tô com 25 joules Que eles ainda não aceitam Puta merda, velho Os caras são realmente muito, muito, muito Muito assistentes Eu preciso de aumentar aqui o supply Eu vou fazer isso aqui Porque eu tô perdendo muita gente pra atrito E isso não tá legal E eu realmente tô começando a me preocupar aqui, velho O... Ah, agora eu sei porque que minha grana reduziu Porque os liberais foram eleitos, tá? Ok, isso é muito bom pra indústria Inclusive ela já começou até a crescer de novo Só que... Eu preciso... É ruim pra gente, né? Que a gente recebe bem menos imposto Eu vou precisar de fazer uns cortes Não que eu quisesse, né? Mas eu vou precisar Fazer um corte aqui Preciso ir na administração Passar pra uns 50 Não dá, ué Tô perdendo dinheiro demais, velho Ainda por cima eu já até contraí dívida aqui Mas depois da guerra a coisa melhora E já... Acho que já dá pra adicionar Bremen aqui na... Na nossa esfera Dá sim Só que mesmo assim eu ainda vou manter aqui um pouco Porque eu vou tentar reduzir a influência da... Da Inglaterra Redu... Mano, realmente eu perdi população, cara Minha população tava com 14 milhões Acabou pra 13.5, velho Que porra, hein? Rebeldes Estão em Holstein Mas é bem pequena a rebelião Cara, deixa eu sair daqui, mano Eles não deixam Os caras continuam aliados com a Bélgica Puta, merda Aí você tá de... Aí você tá de zoeira Você tá de zoeira Mano, devia muito ter como fazer template nesse jogo Enfim, né? Tá com um monte de exército construído Só que eu preciso tirar esses caras daqui, velho Eu já tô com 27 warscore, mano Pelo amor do Santo Cristinho Me help Enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Próximo episódio A gente tá organizado nesse exército E a gente espera a beleza aqui, né? Da Escandinávia Ver o que eles decidam a vida Porque eles realmente cercaram o meu exército aqui, mano E eles tão... Comendo eles vivos, né? Se eles atacarem, mesmo assim Eu acho que eu ainda tenho chance de ganhar Por causa da defesa, né? Vão ter de defesa Eles vão dar crossing Enfim, tudo Tudo com toa aqui Que dá pra fuder, né? Realmente Agora eu senti falta da marinha, né? Mas enfim Mesmo assim É muito difícil, cara Eu realmente não compensa fazer pesquisa marítima A única guerra que eu vou ir Pra pesquisar da marinha Era essa aí, né? Só Enfim, eu vou encerrar isso por aqui Se vocês gostaram, por favor Não esquece de deixar o seu like Eu sou o Luiz E se você também te curte Compartilha esse vídeo Na página do Facebook O canal tá na descrição Dicas construtivas e sugestões Deixa eu não me aconselhar Que isso é muito importante Isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima